Então vem, Espírito Santo, vem sobre o meu ser, e encha o meu vazio, que renova o meu viver, então vem, Espírito Santo, vem sobre o meu ser, e encha o meu vazio, que renova o meu viver, adora Ele, adora o Senhor, e encha o meu viver, então vem, Espírito Santo, vem sobre o meu viver, então vem, Espírito Santo, vem sobre o meu ser, e sentir a Tua presença, faz-me sentir o meu amor, eu sei que te importas comigo, eu sei que me amas também, é Tua palavra... E aí